Olá amigos e assinantes do canal Tudo Bem Com Vocês continuando a série de estudos bíblicos para jovens. Tema de hoje é jovens sinto medo. Passagem em Isaías 43 versículo de 1 a 5. Há medos naturais que nos colocam em alerta diante de um perigo, e há medos imaginários e reais, que nos escravizam e não nos permitem desenvolver nossas capacidades e nem alcançar nossos sonhos. Medos naturais podem ser alguém te seguindo enquanto você caminha sozinha na noite, ou ainda quando você atravessa um jardim e de repente um cachorro sai latindo atrás de você. Se seu bairro se converteu em uma zona perigosa e anda cuidadosa quando sair de casa. Medos e reias imaginários podem ser. Todos me vão abandonar. Talvez não me aceitam como sou. E se eu fracasso na escola? Se faço ridículo diante das pessoas? E se meu pai ficar sem trabalho? O que vai acontecer com nós? Será que um dia terei um namorado ou namorada que me ame realmente? Sabe por que chamamos de medos irreais ou imaginários? Porque são ideias habilmente introduzidas por Satanás em nossas mentes para angustiar-nos e nos trazer insegurança. São temores sem base real, que produzem ansiedade e nervosismo, tirando a paz e a alegria de viver. De noite não pode descansar bem por medo do que está pensando ou sentindo. O temor acontece cada vez que você acredite nas mentiras de Satanás. Esperando que aconteça o que ele anuncia. Você coloca sua fé nas mentiras dele. Ao invés de colocar sua fé na palavra poderosa de Deus. No verso 6 Paulo disse não estejais inquietos por coisa alguma. Em Isaías 43 1 a 5 não temas, porque estou contigo. Diga a Deus quais são os seus medos. Fale de tuas preocupações. Desabafe para ele. E a sua paz que está além de seu entendimento. Guardará seu coração e sua mente. Esta promessa não significa que tudo se resolverá imediatamente. Mas ao colocar sua fé na palavra de Deus. Deixará de acreditar nas mentiras do maligno. E ao pensar no que é correto, verdadeiro. Puro. Amável. E bom deixará de pensar em seu medo e este desaparecerá. Deus te dá paz. Porque ele é Deus de paz. Cada vez que sintas medo. Foque na palavra de Deus e a declare. Recuse em nome de Jesus as mentiras do maligno. Deus guardará teu coração com a sua paz. Pense. Do que eu tenho medo. É um temor natural ou irreal. Em que área específica de sua vida necessita a paz de Deus hoje? Prática que você aprendeu hoje. Gostou? Não esqueça de inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixe o like, comente e compartilhe. E volte sempre. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí